Oh glória, filhas da promessa, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Somos muito gratos de estar mais uma vez aqui na cidade do Rio de Janeiro, semana passada estávamos aqui, foi a primeira vez, pela segunda vez estamos aqui, queremos deixar nossos agradecimentos ao pastor Leonardo, a pastora Cássia, queremos agradecer também a Adri da caravana, que Deus abençoe, e Deus abençoe a cada um dos pastores que estão aqui e a cada um de vocês, para quem já nos conhece, para quem não nos conhece, nós somos da cidade Tapetininga, nós somos irmãs de sangue, e essa daqui não é uma peça teatral, a minha irmã Jaqueline há dois anos para cá, ela usa o balão oxigênio sempre que necessário, praticamente quase todo o tempo, os dois pulmões dela é totalmente comprometido, os médicos disse para ela que era para ela dar uma pausa, parar, porque senão ela ia acabar morrendo, ela olhou para os médicos e falou assim, mas e se eu continuar adorando, e se eu parar, e se eu ficar em casa, o que vai acontecer? Ele falou assim, não há o que fazer com seus pulmões mais, você precisa parar de adorar, ela olhou para os médicos e disse, então enquanto houver fôlego de vida, eu escolho adorar ao Senhor, enquanto houver fôlego de vida, eu prefiro adorar a Ele, aleluia, que nós possamos adorar o Senhor e o Espírito em verdade, que você possa acreditar na promessa que Deus fez na tua vida, na tua casa, eu não sei porquê e por quem você veio buscar nesta noite, mas eu quero dizer para você, se você acreditar e ter fé, o teu milagre você vai levar para a tua casa, se você acreditar e ter fé, aquilo que você veio buscar nesta madrugada de poder, você vai levar para a tua casa, há 13 anos atrás, eu, uma pessoa que estava no mundo lá fora, drogada, mexendo com porte de arma, uma pessoa que todo mundo olhava e falava, não há mais o que fazer para a Jéssica, mas a minha mãe estava no altar pagando preço, pagando voto pela minha vida, e eu estou aqui para dizer por quem você veio buscar, para quem você veio buscar, então adore ao Senhor Espírito em verdade, porque enquanto você está adorando aqui, o Senhor está visitando aquele que ficou lá na tua casa, enquanto você está adorando aqui, o Senhor está movimentando as águas ao teu favor, então vamos adorar o Senhor nesta noite. Vem com Maria Magdalena, chorando junto ao todo, abri minha Bíblia, abri minha Bíblia, João 20, e me deparei com Maria Magdalena, chorando junto ao túmulo do Rei, mas ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu, aonde estava o corpo do Mestre, Dois anjos Maria viu Eles lhe perguntaram por que chate Maria respondeu É que aí estava o corpo de meu Jesus Só que o corpo dele desapareceu Então Maria anda pra trás Creio eu que já disposta a ir embora É quando o mestre aparece E lhe pergunta Maria por que choras? Maria por que me busca? Maria faça-me isso Não me procure entre os mortos Porque vivo eu estou Vai lá E diga aos meus irmãos Pra começarem a sorrir Diga a eles Maria que não acabou Fala que a morte eu venci Então Maria sem perder tempo foi Em direção aos discípulos Ela correu E disse a eles Senta todo mundo aí E deixa eu lhe contar Como aconteceu Até estremeceu Sepulcro sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor Ó morte aonde está Papai ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Pra sempre Exaltado é Adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou Eu não tem mais filho meu E se o teu barco parecer Que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando doidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Sou eu dono do campo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu 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 Você não Sou eu Sou eu Nem Eu Porta Que Esse É E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura É escudo para os que nele creem É escudo para os que nele creem